A falência é traumática para qualquer empreendedor, mas nem tudo está perdido. Pode até não parecer, mas você se tornou empreendedor melhor com ela. A gente vai trazer aqui as lições que os donos de negócios só aprendem depois de falir na experiência de dois empreendedores que faliram duas vezes e faturaram 22 milhões de reais em 2020. É o casal Bruna, Farizel e Lucas Moreira, fundadores e sócios da Splash Bebidas Urbanas. Bruna, Lucas, sejam bem-vindos aqui ao InsiderCast. Obrigado por você estarem aqui com a gente hoje. Obrigada, digo eu. É um prazer a gente compartilhar um pouquinho da nossa história e estimular quem está nessa jornada empreendedora também. Nós agradecemos o convite e tomara que consigamos atender a expectativa de vocês e do público. Eu acho que a gente já está curioso aqui, o público está acompanhando a gente também. Como vocês se conheceram e se tornaram esses parceiros no amor e nos negócios? É difícil trabalhar em casal? Bom, vou iniciar aqui, tomando as frentes de que as mulheres precisam falar sempre primeiro. Bom, a gente se conheceu já há alguns anos, vai fazer 14 anos aí. No Espírito Santo nós somos capixabas, então toda a nossa história vem de lá também. Na época de faculdade a gente tinha amigos em comuns e logo no nosso sexto mês aí de namoro, a gente além de ser namorados novos, a gente inventou aí uma métrica de realmente abrir a primeira empresa. E eu e o Lucas em todas as nossas conversas, desde antes mesmo do primeiro beijo, a gente sempre conversava muito sobre negócios. Então, de alguma maneira, isso já estava aí sendo conduzido pela gente. O restante eu vou deixar ele contar que é mais romântico, eu acho mais bonito. Bom, não é fácil empreender em casal, não é fácil. Imagina você acordar com a sua esposa e trabalhar com ela, trabalhar o dia todo com ela e voltar para casa. E geralmente sempre falando de negócios, né? A gente tenta nos policiar aí para poder não falar de negócios em determinados momentos, mas infelizmente não tem como, a gente fala o tempo todo. Então, não é fácil, mas é muito gostoso, é muito gratificante você poder dividir com a sua parceira, no meu caso, né? Esses momentos, né? Momentos de felicidade, momentos de dores, mas no final é sempre mais gratificante do que dolorido, com certeza. Olha só, não vai dormir na sala hoje, que eu estou sabendo, meu Deus. Com certeza, no finalzinho, né? No finalzinho do episódio. Olha só, a gente está com dois outros amigos especiais aqui nesse Insidercast. Ela, que é a menina itinerante, a gente não pode falar nem a cidade de onde ela é, se ela é de São Vicente, se é de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, se é do Espírito Santo, é a Barra Rodrigues. Barra Rodrigues, seja bem-vinda aqui ao Insidercast. Oi, Fá. Oi, Insider. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Olha, Fá, é verdade. Inclusive, temos dois capixabas aqui. Meu pai hoje mora em Vitória, então, realmente, eu sou uma pessoa do mundo. Eu estava morando até um ano atrás, mais ou menos, próximo ali de onde é a primeira splash, né? Ali do Paraíso, que a gente vai falar aqui. Paraíso, para quem não conhece, é um bairro do centro de São Paulo, né? Ali, mais ou menos, região central. Mas nós não estamos só, né? Menino das luzes. Mais do que isso, esse episódio é muito para ele de novo. Olha, está faltando episódio para nós aqui. Porque ele, além de ser o menino das luzes, o rei de Santos e a adjacências, é o rei do quê? Do café. Eu nunca vi alguém... O homem toma café o dia inteiro. Tão movido a café quanto ele. Quem? Quem? Ele. Muito lúcido. Cleitão Lúcio. Olha lá, ó. Estou aqui com o meu café. Isso daqui é proteico, né? Tão mantendo a dieta. E aí, pessoal, tudo bem? Cara, realmente, acho que esse papo é mais para mim hoje aqui. Desculpa aí, gente, roubar mais uma vez a pauta de vocês. O fato é que eu também gosto de café para todo mundo aqui, dessa não. Tem uma espécie aqui do lado da minha casa, inclusive. Mas eu gosto de café verde. Ó, fica aqui o spoiler. Ainda não tem São Vicente, hein, pessoal? Ó, podem reabrir uma franquia aqui que você, ó... Ali é... Depois a gente vai conversar. Depois a gente vai conversar sobre isso aí, né? Sobre franquias. Ah, mas eu... Desculpa, mas eu ganho de vocês. Eu gosto de café verde, eu gosto de café preto, eu gosto de café quente, eu gosto de café frio, eu gosto de café com leite, eu gosto de café com manteiga, com óleo de coco, enfim. Não, e hoje aqui tem o famoso golden milk aqui dentro, né? Que é cúrcuma e tem outras especiarias aqui junto com o café. Cara, é muito difícil. Já anotem as receitas aí, viu, Bruna? Lucas, anotem umas receitas, aí o Cleiton já pode compartilhar com vocês aí, ó. Total, vai vir pro departamento de desenvolvimento. Vai ser barista aí com vocês. Ai, gente, que legal. Mas eu gosto mesmo de café, não é falsa modéstia, não. Eu gosto bastante. Preciso, né? Mas, gente, vamos lá. Para ativar, né? Entrar na energia. Exatamente, exatamente. Acho que todo empreendedor é um pouco apaixonado por café, né? Porque precisa. É um pouco difícil. O empreendedor, principalmente aquele que está começando a sua jornada, que dorme mais de oito horas por dia, está errado. Tem alguma coisa errada aí. Você não está empreendendo. Mas, gente, é muito legal saber a história um pouco de vocês, que vocês contaram aí no comecinho. E pegando o gancho do que vocês falaram, né? Como vocês comentaram, com apenas seis meses de namoro, vocês já decidiram abrir o primeiro negócio, né? Que foi uma empresa de comunicação, lá em Vitória, no Espírito Santo. Quais foram os grandes aprendizados desta primeira falência? Você poderia contar para a gente? Vai lá. Eu vou ou você vai? Bom, então, como que acontece, né? Logo no início, imagina. Seis meses você nem está conhecendo a pessoa direito ainda, né? E a gente já estava nessa dinâmica, de fato, do negócio. Falo que, como o relacionamento pessoal foi a grande vivência, né? Que foi da dificuldade que a gente, de fato, se fortaleceu. E quando a gente fala como empreendedor aí, a gente fez todo o passo a passo, que não deve ser seguido, né? Para montar o negócio. Realmente foi vivenciado ali nessa experiência. Então, a gente tinha uma cabeça realmente muito leviana, de jovens ali, naquele furor e emoção de querer montar algo e sem pensar, de fato, que o planejamento auxilia também bastante, né? Nessa etapa. Então, a gente, por exemplo, achou que para ser empreendedor, que não era uma palavra muito convencional naquela época, ou a palavra utilizada era para ser empresário, você precisava, então, antes de tudo, ter um super escritório montado, né? Independente de você ficar pensando aí se viria ou não, como viria ou não a renda para bancar esses custos. E foi exatamente o que a gente fez. Alugou um escritório, todo montado, grande. Enfim, tinha uma despesa ali, né? Mensal, que dependia muito, realmente, de ter um capital de giro e que, por si só, a empresa rodasse. E o que era capital de giro? Logo no seu primeiro negócio, adolescente, praticamente, um jovem, a gente não sabia nem o que significava isso. Então, de fato, a gente pulou de paraquedas sem conferir equipamento nenhum, né? Só pulou e o equipamento não abriu. A história toda foi essa. Quer falar mais aí, amor? Complemento. Beleza, é isso mesmo, né? A gente fala que todos os erros que nós cometemos lá atrás foi também o que nos trouxe até aqui, né? A Splash, hoje, ela é reflexo de todos os erros nossos, todos os aprendizados também no mercado de trabalho. Enfim, quebrar nunca é fácil, né? Quebrar, ninguém quer quebrar, né? Quebrar é muito difícil, né? Ainda mais a gente novinho ali, a gente achava que o mundo estava desabando e que nunca ia conseguir pagar uma dívida exorbitante que nós tínhamos lá atrás, que era uma dívida de 13 mil reais. Hoje, a gente sabe que o valor é um valor representativo, com certeza, mas a gente sabe que no... Quem está empreendendo, montando um negócio, 13 mil reais é nada, né? Mas naquele momento lá, a gente achava que era um valor que era impossível de pagar. Mas graças a Deus que foram esses erros que nos trouxeram até São Paulo, para morar em São Paulo, e nós somos capixabas, né? E aqui a gente conseguiu, então, pagar a dívida em um ano e depois entrar no mercado de trabalho aí, eu no mercado de franquias, a Bruna em outro mercado, depois pode escorrer um pouquinho mais, que nos trouxe até a Splash hoje, né? Mas, infelizmente, essa primeira falência não foi a única, né, gente? Vocês faliram uma segunda vez. Eu queria que vocês contassem, não só para a gente, mas para os nossos insiders, o que aconteceu e o que vocês tiraram de lição nessa segunda falência. É que, na verdade, é o seguinte, só para explicar, porque é o seguinte, a gente montou a empresa de comunicação e a empresa de comunicação, a gente precisava de dinheiro, precisava de pagar o aluguel, precisava de pagar a energia, a internet, a água do escritório e nós montamos uma segunda, um segundo negócio, que era uma marca de roupa, onde nós vínhamos a São Paulo, a gente comprava e a gente voltava, então, para o Espírito Santo para revender. Então, esse segundo negócio foi dentro do mesmo negócio, praticamente, né? Então, a gente não teve uma nova estrutura e etc. Então, era dentro do mesmo negócio. Negócios diferentes, segmentos diferentes, mas era dentro da mesma estrutura ali do escritório. Então, quando a gente quebra, a gente quebra os dois de uma vez só, né? Porque a gente não tinha capital de giro mais para pagar o aluguel. Então, a gente deixa de ter empresa de comunicação e deixa de ter empresa a marca de roupas que a gente não tinha sequer capital de giro para comprar roupa, para revender. Então, foi isso. O segundo negócio foi meio que na onda ali do primeiro, para poder bancar o primeiro. Acabou que os dois deram errado. É, foi tudo no mesmo momento, né? Então, e aí é muito legal a gente compartilhar isso com a visão que a gente tem hoje também. Principalmente, né? Nesse momento de pandemia, assim, é muito normal as pessoas quererem buscar situações para poder fazer complemento de renda. A gente está muito nesse momento. E esse segundo negócio foi isso. Era para complementar uma renda que estava, que tinha um processo para poder entrar do primeiro, que era mais longo, eram projetos mais demorados para poder acontecer. Quando a gente se propõe a montar esse negócio, então, na nossa cabeça nunca tinha existido essa palavra capital de giro. A gente foi aprender na prática o que isso significava, né? E essa coisa de montar aí uma segunda marquinha que o nosso olhar sempre foi muito estratégico no sentido de vou comunicar, vou montar, vou vender roupa, mas como eu vou me diferenciar no mercado perante a uma outra sacoleira, por exemplo, né? Que é bem comum, assim, fica fácil o entendimento. Então, a gente desenvolveu uma marquinha mesmo, mas tudo dentro daquela estrutura que nós já tínhamos. E aí é isso que o Lucas traz, né? Quando quebra, quebra os dois juntos, porque um não conseguiu complementar o outro. Então, foi realmente o momento ali, foi uma fase contínua que foi muito dolorida. Quebrar, antes de tudo, é um ato de muita dor. A gente sentia a dor na pele e as consequências, de fato, que a gente teria que arcar diante desse negócio não bem estruturado. Nossa, mal montei aqui minha startup de cachorro quente. Estou com medo de quebrar já, Bá. Aí, a gente vai ter que implementar e incrementar a sua startup de dogs com o quê? Com café, entendeu? A gente já vai colocando itens adicionais aqui. Bom, agregar o valor, né? Esse camarote. Mas você montou uma loja? Uma loja de hot dog? Não, a gente tem um projeto aqui. Eu estou chamando esses dois sócios, mas acho que eles não estão topando. tem que ser uma barra de itinerante. Para eu topar, tem que ser itinerante. Itinerante, né? Tem que estar em várias partes do mundo, né? E por isso, vai ser itinerante. Pode falar, Bruna. Eu ia te falar que o negócio cachorro quente é um negócio muito bom, é um segmento muito bom de alimentação. O que quebra não é a opção do mercado, não. O que quebra é não entender sobre ele, né? Falta de bagagem e vivência ali dentro do segmento escolhido. Mas eu estou num mercado tão competitivo aqui, Bruna. Estão em Osasco. Aqui é a terra do cachorro quente. Inclusive, tem a loja de vocês aqui, né? Do lugar das barraquinhas ali do cachorro quente. Isso, isso mesmo. E impressionante. Mas a gente não pode só comparar a questão da concorrência, né? Tem que se diferenciar porque concorrência tem para todos os negócios, né? É, sem dúvida. E por falar em concorrência, vocês vieram para São Paulo depois da experiência empreendedora de vocês. E vocês vivenciaram um pouco do mundo corporativo. Inclusive, fizeram sucesso no mundo corporativo. Eu queria saber agora desse lado corporativo que vocês absorveram, quais foram os ensinamentos que a vida corporativa trouxe para vocês que ajudaram no empreendedorismo depois? Bom, deixa eu falar. A Bruna falou das outras vezes aí. Bom, é o seguinte, trouxe muito, cara. Porque assim, quando a gente montou a primeira empresa, a parte de gestão, a gente era praticamente, nós não tínhamos nada de conhecimento na parte de gestão, na parte de administrativo do negócio. E quando a gente trabalha, eu trabalhando no mercado de franquias, eu trabalhei com várias marcas, né? Trabalhei em consultoria, inclusive, de franquia, trabalhei em pequenas marcas de franquias e marcas gigantescas. Então, no dia a dia ali, você acaba pegando bastante conhecimento, você acaba pegando bastante know-how para poder, hoje, inclusive, colocando muita coisa que nós aprendemos lá atrás. Então, sem dúvida nenhuma, foi muito importante termos passado por isso antes de montar o nosso próprio negócio de novo, né? Se você me perguntasse, ah, você indicaria, então, todo mundo quer empreender antes disso, ser empregado de uma empresa, né? Enfim, já me perguntaram isso? Não, nem sempre, porque tem vários empreendedores de sucesso aí que nunca foi funcionário, né? Talvez seja mais dolorido por não conhecer algumas etapas ali do processo, né? Mas a dor faz parte também, independente, a gente também tem as nossas dores hoje, talvez minimizadas pelo conhecimento, mas a dor acontece do mesmo jeito. Mas, assim, em resposta, sendo mais objetivo, o conhecimento ali foi muito importante, ele é muito importante para o nosso negócio hoje, diante das empresas que eu passei e pelos erros que elas, inclusive, passaram, né? Então, hoje eu trago para a Splash muita coisa, muita coisa das outras marcas que eu trabalhei. Poxa, que legal, gente. Eu acabei me vendo, né? Por ser empreendedor e tal, e as passagens que vocês tiveram também tem muito a ver com a história aqui de nós, insiders aqui, como empreendedores. é muito legal. Mas, em 2017, a Bruna engravidou e vocês tiveram que fazer meio que o caminho ao contrário, sair do mundo corporativo, porque a gente até fez um episódio sobre gravidez no mundo corporativo e a gente percebeu que, conversando com o médico, no episódio, ainda é um tema um pouco tabu, porque realmente é um tema que é muito desafiador para as pessoas que passam por isso, as mulheres e também os maridos dessas mulheres, muitas vezes, porque o mundo corporativo é um mundo que exige muito da pessoa. Entendeu? E vocês devem saber melhor do que a gente sobre isso. E vocês, então, decidiram voltar para o mundo do empreendedorismo. Mas como foi essa volta depois de ter passado por duas experiências que a gente acabou de falar que foram desafiadoras e que não trouxeram aquele retorno financeiro esperado, mas sim trouxeram as experiências? Como é que foi voltar? Bom, vou falar aqui um pouquinho. O pior das situações, o mais difícil, talvez, nessa pauta da decisão de voltar a empreender, vinha porque a gente estava já num momento muito estável, era o nosso momento financeiramente como executivos que nós estávamos muito bem, muito estáveis. E aí, quando qualquer pensamento que norteasse ele voltar a empreender novamente, trazia essa insegurança que foi o que de alguma maneira nos fez caminhar e nos trouxe aqui para São Paulo. Então era assim, se eu voltar a empreender e correr o risco de passar por tudo que eu passei novamente, como que vai ser isso? Mas a gente já vinha há alguns anos acumulando alguns incômodos por conta dessa dinâmica mesmo de trabalho, e a gente já, essa conversa, ela existia em casa, mas sempre pautada ali naquela segurança. Ah, legal, mas um dia, um dia a gente volta. Quando a gente então descobre a gravidez da nossa primeira filha, esse assunto realmente voltou à tona, principalmente porque como os nossos familiares são todos de lá, do Espírito Santo, só a gente aqui, já tinha alguns anos que a gente passava dados como Natal, Páscoa, que normalmente são confraternizadas em família, a gente passava sozinhos aqui. E isso, quando a gente pensou, putz, agora a gente tinha uma criança, o que a gente quer para a nossa família com esse novo formato, a gente quer ter essa possibilidade de vivenciar esses momentos também, principalmente esses momentos e ter essa liberdade de poder viajar, enfim, encontrá-los, ser donos da nossa agenda para que a nossa filha também tenha essa convivência e não viva numa bolha sozinha, só com a gente aqui, só ter as nossas referências, não ter essa referência familiar. então isso daí foi o que pesou maior. E aí sim, a gente realmente começou a entender que esse processo precisava acontecer um pouco mais acelerado e começamos a planejar então o negócio. A gente pensou em outras oportunidades, e aí dentro das conversas a gente entendeu que como o Lucas na expertise dele já nesse segmento de franchise, um negócio que fosse replicável já era a nossa ideia desde sempre. E aí a gente veio estudando, planejando, diferente da vez passada, qual segmento seria mais interessante da gente seguir. Se quiser complementar aí, Gil, que aí você vai falando agora dessa parte. Não, você concluiu bem aí. Não tem por que concluir, não. Gente, agora a gente chegou no momento aqui que a gente faz a pergunta coringa que a gente brinca, né? Em geral, a gente pede para os convidados escolherem um número de 1 a 10. Mas, como a gente já está falando aqui, de bebidas, né? Vamos começar a falar da splash, vamos começar a falar de café. A gente pressupõe que o café é aquele momento de relaxamento, de relax, de encontro com as pessoas, às vezes para uma reunião, às vezes para encontrar os amigos. Primeira pergunta, eu vou fazer duas, não porque vocês estão em dois, tá? Mas uma porque é curiosidade minha mesmo, porque eu já via esse logo há muito tempo, quando eu morava em São Paulo e eu achava muito bonitinho. A primeira, que não é tão coringa assim, é um pouco sobre a splash, é o porquê de ter o ursinho como o logo de vocês. E a segunda, o que vocês, donos de uma franchising de café, fazem nos momentos de relax, né? O que vocês gostam de fazer? É tomar um café ou é muito além disso? Bom, tomar café é sempre, né? Eu falo sempre o seguinte, gente, nós montamos a splash pensando no nosso objetivo principal como casal, como família, né? Como a Bruna falou, conta da filha que estava nascendo, então. A gente não montou a splash simplesmente porque a gente ama tomar café, né? A gente ama tomar café, sim, com certeza. Aprendemos a tomar café em São Paulo, porque no Espírito Santo é muito quente, a gente toma café, mas é um café mais ralo, né? E é um café mesmo café da manhã e no final do dia só. Não é igual aqui em São Paulo que você toma café o tempo inteiro, né? Se almoçou, você é obrigado a tomar um cafezinho. Então, assim, a splash, ela veio pelo motivo que a Bruna falou anteriormente. E, claro, a gente também ama café, mas o negócio, o modelo de negócio, ele é muito atrativo, não só pelo café em si, a bebida, a café, mas por várias bebidas que nós temos dentro do nosso mix. O Frappé, por exemplo, é a bebida mais vendida na rede, né? Não é nem o cafezinho em si. Temos a soda italiana também, que vende muito bem. Mas nos momentos que nós não estamos na splash fisicamente, porque mentalmente nós estamos o tempo inteiro, fisicamente, a gente sim tomou um bom café, mas a gente sabe a programação de quem é pai de criança, você tem que pensar em programação de filho, né? Você não consegue mais programar, sair para jantar ou sair para um barzinho para tomar um show. Eu tomo um showzinho, eu tomo um, dois, três, e depois tem que ir embora porque a criança está cansada. Mas, enfim, a programação toda é voltada para a família e para as crianças. E sobre, pegando o gancho, e sobre o urso, o urso vem também muito em alinhamento essa questão familiar, porque a gente queria ter um ícone ali, toda vez que você vai desenvolver um módulo marca ali, quando você tem um símbolo e isso é mais fácil de assimilação, às vezes as pessoas não lembram do nome da splash, mas falam, ah, é a marca do urso, né? Então, e o urso como característica, assim, do animal, ele é um animal muito família, ele é um dos poucos animais que consegue nortear muito bem em temperaturas quentes e em temperaturas frias, né? Que é o objetivo da marca, a gente trabalha realmente num mix de produtos aí que suprem essa sazonalidade, principalmente pensando num Brasil, né? Que eu tenho vários estados aí com temperaturas completamente diferentes, então ele tinha essa sinergia também e nas costas ali ele traz essa cidadezinha para fazer o link com o urbano e ele é tanto dócil, ao mesmo tempo que é feroz, ele também é muito dócil, então norteia muito o que é o perfil nosso também aí, tanto frente ao mercado como condução com o nosso time aqui interno também. O que muita gente pensa no empreendedorismo é que você começa e já explode de uma vez, mas a verdade não é bem essa, tem muito trabalho largo por trás, tem muita coisa até chegar no resultado, no sucesso, e com vocês não foi diferente, né? nessa terceira empreitada vocês tiveram que inclusive vender o carro para pagar o décimo terceiro da equipe, conta um pouco dessa história curiosa para a gente. Eu vou deixar o Lucas contar essa história, mas eu só vou fazer um adentro sobre isso, que é muito o que eu sempre falo que existe uma diferença de empresário, para você ser empresário você pode herdar da família, enfim, tem vários caminhos para você ser empresário, para você ser empreendedor você precisa administrar dores mesmo, o empreendedor é porque ele vive na pele ali os desafios cotidianos do que é fazer essa construção, né? Então a gente fala com muita propriedade que nós somos empreendedores porque a gente vem desbravando isso tudo e construindo essa trajetória que vem desde lá de trás como vocês trouxeram aí e não é fácil, estamos longe desse sucesso porque na verdade é um desafio cotidiano muito grande, à medida que você vai subindo os seus desafios eles te acompanham, eles não diminuem, pelo contrário, eles vão ficando cada vez mais audaciosos e ser empreendedor é isso, é você conseguir realmente conduzir isso da melhor maneira e pensando estrategicamente, né? E agora eu deixo com o Lucas aí para contar essa história do décimo terceiro. É, foi no primeiro ano de Splash, a gente, eu saí do emprego primeiro, né? Para poder montar um negócio, a gente combinou que um sairia e depois o outro sairia. E nesse primeiro momento, como eu já vinha do mercado de franquia, trabalhei com algumas marcas inclusive de segmentos similares ao do Splash, então eu saí primeiro para poder ficar no negócio no dia a dia. Então, quando chegou em dezembro, na verdade foi em novembro, a gente via que o capital de giro que nós tínhamos ali não era suficiente para poder pagar o décimo terceiro. e aquele momento ali foi um momento bem, não vou nem falar que foi doloroso, porque foi um momento bem pensado, foi uma coisa que a gente vendeu o carro porque era uma dor material enorme, não, a gente pensou que realmente era necessário para o negócio continuar andando, né? Mas assim, a gente pensou, né? Um ano atrás a gente estava recebendo o décimo terceiro, agora eu tenho que vender o meu carro para poder bancar o décimo terceiro. então isso é muito importante porque hoje a gente tem franqueados na rede, né? A gente tem vários franqueados na rede e geralmente o franqueado ele tem a ideia de que ele vai comprar uma franquia, vai investir numa franquia e que tudo, quase tudo vai sair corretamente, nada vai sair do planejado ali, que a planilha que a gente apresentou na reunião lá atrás, talvez meses antes dele inaugurar a loja aquilo vai funcionar, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, né? De preços mudando o tempo inteiro, né? Depois da pandemia, falta de insumos, enfim, tem algumas particularidades aí que talvez quem fechou comigo seis meses atrás ou até mesmo antes da pandemia um cenário era outro, né? E nós, como empreendedores que somos, nós temos que tirar ali o coelho da cachola para poder não deixar a peteca cair. Então, quando a gente vende um carro, talvez, a gente já viu várias histórias de empreendedores que venderam alguma coisa para poder bancar um negócio ou investir no negócio, né? É bem isso, porque o empreendedor, ele tem que fazer isso, né? O empreendedor, o franqueado, ele é um empreendedor, ele tem uma loja dele ali, está passando dificuldade, pega um empréstimo, vende alguma coisa, depois o mercado volta de uma forma e você talvez não surfou a onda quando o mercado voltar. Então, eu vejo, como a gente trabalha com vários empreendedores aqui, né? Tem vários perfis, inclusive, e eu já trabalhei com vários empreendedores e outras marcas, tem empreendedor que não quer arriscar nada, né? Qual que é o valor de investimento? Vou dar um exemplo, R$ 200 mil, tá? R$ 200 mil. Deu R$ 210, porque a obra foi uma obra mais pesada ou precisou de mais piso do que o necessário e, caramba, mas eu não tenho os R$ 10 mil para poder investir a mais e tudo. Então, assim, aí o cara se desespera e a primeira coisa que passa a cabeça dele é jogar tudo para o alvo. Ele não quer arriscar para poder, de fato, deixar o negócio de pé. Então, naquele momento lá atrás, quando a gente vende o carro, é exatamente o momento que a gente olha e fala assim, cara, é isso aí, esse é o certo que tem que fazer. Se eu não tivesse vendido o carro lá, provavelmente hoje não estaria falando com vocês aqui sobre o Splash. Olha, com certeza. Vender o carro para continuar o negócio deixa muito claro que o mindset de vocês é muito diferenciado comparado à maioria das pessoas. Falando de maneira psicológica, nós somos ensinados e treinados desde criança a buscar sempre a estabilidade. Sempre a estabilidade. Então, na escola, você busca a estabilidade de o quê? De tirar uma boa nota. E aí, sempre tem alguém ali pegando na sua mão e te falando, olha, o certo é fazer isso, o certo é fazer isso. Até que você faz a faculdade, o certo é fazer isso. E agora você vai para o mundo. E aí você ou empreende ou você vai para o mundo do CLP, entendeu? Só que assim, o empreendedorismo não tem cartilha, como você mesmo disse. Às vezes, por causa de 10 mil reais, o cara já se desespera. Meu Deus! Parece que os 200 mil reais se torna ínfimo perto dessa pequena quantia que excedeu. E aí a pessoa, o psicológico da pessoa fica totalmente abalado. Então, para vender um carro para pagar o décimo terceiro, para as pessoas que têm essa mentalidade de que ela tem que buscar estabilidade o tempo todo, é muito surreal. Entendeu? Para a maioria das pessoas, elas falariam, peraí, se não está dando certo e eu tenho que vender o meu carro, quer dizer que esse negócio não é para mim e já pularia fora. E nós, empreendedores, a gente, eu posso falar também porque já tive vários momentos em que tudo falava que era para não fazer e a gente faz o quê? A gente dobra a aposta e depois de um tempo a gente fala, deu certo. Graças a Deus, deu certo. E é muito legal perceber essa mentalidade. Avançando um pouquinho no tempo, a gente sabe que essa fase de vender o carro para pagar salário já passou há um tempinho. Hoje, a empresa de vocês fatura milhões e recentemente vocês receberam um aporte do Rogério Salumi, que é um dos sócios da Wine Vinhos, que entrou como sócio com vocês. Como é que vocês veem esse momento da empresa e onde vocês desejam chegar? Onde vocês almejam chegar com a franquia de vocês? Vocês poderiam falar um pouquinho para a gente? Bom, mulher, você tem que respirar um pouquinho, respira um pouquinho, se não falou, você pode entrar. Bom, cara, assim, a explécia está acontecendo tudo muito rápido, né? A gente sabia desde o início aonde nós queríamos chegar, nós sabemos aonde a gente quer chegar e é por isso que nós inauguramos a Splash 2018, em abril de 2018, em 2019 tivemos o primeiro aporte de investimento, em 2020 tivemos a outra entrada de um novo sócio, que é o Rogério, e aí agora estamos em 2021. Ou seja, três anos e meio, estamos chegando agora a 80 contratos de franquia, já em todos os estados do Sul e Sudeste, que é onde nós estávamos focados até então. Então, assim, tudo acontece muito rápido, está acontecendo muito rápido. E nós sabíamos isso, né? Disso, né? No meio da pandemia do ano passado, por exemplo, a gente conseguiu ter um resultado extraordinário, né? Foi um resultado maravilhoso em termos de crescimento. Agora, esse ano, um crescimento em cima de um crescimento robusto. Então, assim, isso mostra o potencial do negócio, mostra o potencial que a Splash tem, sendo que ainda nem começamos a expandir fora do eixo aí Sul e Sudeste. Então, assim, respondendo, cara, o que nós queremos é ter Splash em todas as cidades acima de 40 mil habitantes do país, ter, talvez, sermos a maior rede de bebidas e cafés do Brasil, diante do nosso modelo e diante de modelos que já existem no mercado desde 1990 e alguma coisa e o número de lojas que eles têm, o número de lojas que nós temos hoje, em pouco tempo, a gente vê a oportunidade que nós temos aí. Então, nós temos um negócio aí que, de fato, é incrível e o crescimento aí, com certeza, que o próximo ano é dobrar o número de lojas, ou seja, a gente deve chegar ao próximo ano a 200 lojas, esse ano, provavelmente, próximo de 100 lojas, de 100 contratos e, para o ano que vem, dobrar isso. Então, aí você vê, de fato, o potencial que o negócio tem. Então, assim, sendo o objetivo é ser a maior rede de bebidas e cafés do Brasil. Bom, gente, a minha próxima pergunta seria sobre os desafios pessoais e profissionais, mas todo esse episódio já foi muito sobre esses desafios de vocês, né? Então, eu queria que vocês deixassem... A gente vai pedir um recado final, mas agora eu quero pedir para vocês um recado mais específico, digamos assim, justamente para essa galera que ouve a gente e que, assim como nós, assim como vocês, são empreendedores e que muitas vezes olham e falam ixi, os 10 mil reais vai me fazer falta e não vou tirar com isso aqui porque isso aqui não é para mim, não. Não, eu vou sentar, eu vou ficar aqui de boa, vou voltar para o mundo corporativo porque eu não tenho esse sangue frio, essa resiliência que o empreendedorismo exige, né? Então, eu queria que vocês dessem, vamos dizer assim, um recado, uma dica, um caminho das pedras, né? Um exemplo, além do exemplo que a gente já está dando nesse episódio todo da história de vocês, né? para quem está nesse mesmo momento, né? Que está tentando abrir um escritório e está falando, putz, mas vai ficar caro demais, aquela cadeira que eu pensei ali é muito mais cara do que eu imaginava, não, eu preciso ter um escritório lindo, maravilhoso para começar. E a gente já percebeu que não é bem assim, né? Então, eu queria desviar um pouco desse lado dos desafios para trazer um pouco de esperança para quem está nesse mesmo momento que vocês já estiveram lá atrás. Não, legal. Eu vou, eu gosto sempre de contextualizar, antes de tudo, assim, o ato de empreender de fato, ele é muito difícil e ele é muito solitário, né? Eu e o Lucas, apesar do grande desafio de ter essa dinâmica de empreender e ser casados, né? A gente também tem a oportunidade aí de empreender juntos, então, de alguma maneira, um está ali dando suporte para o outro, mas, em suma maioria, é um ato de fato muito solitário e a pessoa precisa ter muita consciência daquilo que ela quer e deixar pulsar realmente essa vontade, porque é difícil demais. É muito mais fácil a gente saber que a gente tem ali, né? Todo mês caindo o nosso salário, que você vai ter as suas férias, você vai ter o seu décimo terceiro, isso daí é muito mais fácil, é uma tranquilidade. Mas até onde o preço disso, também, para quem é o empreendedor, porque na veia, ele sabe como isso também gera o incômodo de você ter que acordar todos os dias para fazer algo que, de repente, não pulsa mais o seu coração, né? Então, o pulsar do coração, eu acho que ele precisa acontecer porque não dá para você empreender parte do seu dia, você empreende 24 horas do seu dia. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você se depara, é para compensamento para o seu negócio, para aquilo que você quer construir. Então, antes de tudo, a gente, nessa etapa de escolha, ao escolher alguma coisa, você vai abrir mão de outra, não tem outro caminho para ser feito isso, né? Então, é pensar se aquilo que você está abrindo mão, de alguma maneira, ele, para o futuro, né? Se você vai pautar ali, vai endossar o seu sonho, como é o ato de vender um carro, por exemplo, eu não teria como vender franquia para ninguém, vender o meu negócio para ninguém, se eu própria não acreditasse nesse negócio a ponto de abrir mão, dar dois, três passos atrás para pegar o impulso e avançar. Então, acho que é ter essa consciência. Eu não acredito que esse episódio está acabando, gente. Foi muito legal. Poxa, adorei bater esse papo, a gente adorou bater esse papo com vocês hoje. Espera aí, então, fala que está faltando uma coisa que já passou muito rápido, a gente estava gostando, a gente queria mais, faltou o quê? Vai ter um corinho hoje? Um, dois, três e... Ah, acabou. Acabou. Não acredito. Nossa, passou voando esse InsiderCast, a gente nem viu passar. Tema delicioso a história de vocês, conhecer um pouco mais. Muito inspiradora a história de vocês, tenho certeza, se a gente conseguir inspirar pelo menos uma pessoa que acompanhar esse episódio, se tornar um empreendedor melhor, a gente já cumpriu o nosso papel hoje aqui nesse InsiderCast. Mas antes da gente ir embora, queria que vocês deixassem um recado final aqui para a galera, para os Insiders, e também as redes de contato de vocês, como a gente pode encontrar Splash, vocês nas redes sociais. Bom, o recado que eu posso dar para vocês, empreendedores, empreender nem sempre é montar um negócio, tá? Deixar bem claro isso, empreender, você pode empreender no seu próprio trabalho, sendo CLD ou sendo PJ dentro do trabalho, sendo funcionário. eu sempre fui empreendedor, sempre. Dentro das empresas que eu trabalhei, eu sempre busquei fazer diferente, sempre busquei me destacar, sempre busquei fazer o meu melhor dentro da minha função. Isso é empreender. Empreender em casa também é possível, né? Empreender em casa, fazer diferente, junto com a sua esposa, Junto com seus filhos ali, isso também é empreender. Empreender é você fazer o além, né? Você mostrar ali o que você consegue, é sair da caixinha ali e desenvolver alguma coisa. Bom, gente, arrisque, arrisque. A palavra é arriscar, não é acreditar, tá? Acreditar também é importante, mas acreditar sentado no sofá, vendo televisão, não vai dar em nada. Você tem que tirar a bunda do sofá e arriscar para fazer o nosso acontecer. Então, a mensagem que eu deixo aqui é arrisque, acreditem em vocês que provavelmente as coisas vão acontecer. E vai acontecer. Pode, vocês vão errar, vocês vão chorar pra caramba, vai ter noites ali que parece que não tem, o sol nunca vai chegar, mas o sol chega, o dia chega e as coisas começam a fluir. E quando começar a fluir, você vai falar assim, caramba, passei por tudo aquilo lá atrás, olha onde nós estamos agora. e isso acontece comigo com a Bruna quase todos os dias. Nós acabamos de inaugurar a 30ª loja da Splash. Esse ano, nós começamos o ano com 8 lojas inauguradas e vamos finalizar com 44, 45 lojas inauguradas. Ou seja, é incrível tudo isso que a gente está fazendo. Mas, enfim, arrisque, a mensagem que posso dar é arrisque. O meu Instagram é lucasolmoreira, então, caso queira me seguir, por favor, posso seguir. E no LinkedIn é lucasmoreira. Coloca lucasmoreira Splash lá que provavelmente vai aparecer o meu LinkedIn. É isso. E na Splash é arroba bebisplash, no Instagram arroba bebisplash e o site é bebisplash.com.br É isso aí. E o meu Instagram é Bruna, lembrando que Bruna tem dois L's, Bruna Farizel. Tem algumas dicas lá também que eu acabo compartilhando e vai ser um prazer bater papo aí com esses novos empreendedores. Eu sempre gosto de ouvir histórias de quem está na arena, junto com a gente. Poxa, obrigado, gente. Foi muito legal bater um papo. É sempre muito legal quando a gente se identifica com o entrevistado assim, de maneira muito pessoal. Deixa eu mexer aqui na câmera, tô certinho, né? Cara, os insights que eu tive aqui foram os seguintes, né? Empreender é administrar dores, é solitário. É algo extremamente ingrato muitas vezes porque você não vai ter um mundo de gente batendo palmas e te elogiando porque você está empreendendo. Na verdade, é muito engraçado isso, mas as pessoas que te amam, elas vão, na verdade, te criticar no começo porque a maioria das pessoas não entendem o porquê as pessoas empreendem. Porque, de novo, como eu disse lá no meio do episódio, nós fomos educados e treinados a sempre buscar a estabilidade e empreender é sempre se desafiar. É sempre se pôr no, como eu posso dizer, no improvável. É sempre olhar para o escuro e caminhar em direção ao escuro enquanto as pessoas falam não, você tem que ir para o lugar mais clarinho ali que é o seguro. Entendeu? Então, é muito normal as pessoas que te amam se você quer empreender falarem poxa, faz um concurso público e tudo bem, gente, tá? Tudo bem, tem espaço para todo mundo no mundo, né? Então, quem busca estabilidade, quem não gosta de incertezas e novidades, talvez empreender não seja para você. E como eu disse, busque um lugar onde você se sinta bem fazendo o que você faz. Muitas vezes as pessoas, como o Lucas disse, pode ser um entreempreendedor e muitas vezes ela nem precisa saber que é um entreempreendedor. O fato de você fazer o que você ama no lugar onde você está vai te fazer, sim, ser inquieto ao ponto de fazer as coisas acontecerem de uma maneira diferente e você vai inovar. Você não precisa ter aquela mentalidade de empreendedor ali como é vendido hoje em dia. Você pode, no seu ambiente de trabalho, também empreender, tá? Mas vamos lá. Se você tem dentro de si uma inquietude, pague o preço e vai. Eu acho que não vai ter salário no mundo que vai pagar, que vai acabar com essa inquietude dentro de si. Outra coisa, se você é uma pessoa inconformada com os problemas e com as dores do mundo, talvez o empreendedorismo seja o caminho para você resolver esses problemas e através da resolução desses problemas você também pode ter sucesso profissional e financeiro, por que não? Porque todo mundo gosta de dinheiro, essa é a verdade, então não sejamos hipócritas aqui. Quer a melhor maneira de ser feliz? Ganhar dinheiro e resolver o problema das pessoas ou ganhar dinheiro e melhorar a vida das pessoas? Então, talvez o empreendedorismo seja para você. Gente, muito obrigado novamente por vocês terem cedido um espaço na agenda de vocês, terem compartilhado a história de vocês, foi muito legal. Muito obrigado, Fábio, e muito obrigado, Bá Rodrigues, e é com você. Obrigada, Cleiton, obrigada, Bruna, Lucas, Liane, que sugeriu a pauta aqui do pessoal da Splash para a gente. Eu acho que tem duas coisas que a gente falou ao longo do episódio que me marcam muito quando a gente fala em relação ao empreendedorismo, que é o pulsar que a Bruna trouxe aqui. Se faz pulsar o teu coração, vai, se joga, por mais que o mundo te diga o contrário, te diga que não. Se você sente que é aquilo, segue, vai em frente. E aí entra o segundo ponto que a gente falou também aqui e que como eu brinquei num outro episódio, canja de galinha e resiliência não faz mal a empreendedor nenhum, né? Tem que ter resiliência sim, tem que acreditar, não é fácil como a Bruna e o Lucas trouxeram pra gente. Tem dias que a gente mata um leão por dia, a família da gente não acredita, os amigos não acreditam, o mercado às vezes desacredita, mas lá dentro a gente sabe que é esse o caminho a seguir. A gente, assim como o Lucas e a Bruna, também somos empreendedores aqui no Insidercast, a gente já levou muito não, a gente já ouviu muito o pessoal falar vocês não vão dar em nada, vocês não vão ganhar dinheiro com isso, podcast não dá dinheiro, apresentar um programa diário é só muito trabalho, vocês não vão ter retorno, mas a gente nunca deixou de acreditar que isso vai chegar em algum lugar, como o sonho da Bruna e do Lucas é chegar em todas as cidades que tenham um X de habitantes do Brasil, nosso sonho também é continuar aqui por muitos e muitos anos levando informação de um jeito leve e principalmente muito humanizado para vocês. Então, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de trazer essa história de muita resiliência e de quem não desistiu do que realmente acreditava, do que fazia o coração pulsar, então muito obrigada Lucas, muito obrigada Bruna e muito obrigada Pauliveira, obrigada também a vocês insiders, graças a vocês nós estamos sim chegando aos 200 episódios, esse é o episódio número 194, está chegando, está por pouco, está perto, não é não Fábio Oliveira? Aí a gente se encontra no próximo Mas já 194 episódios barroventos. Você viu onde os seus pombos estão nos levando Fábio Oliveira? Impressionante, obrigado, viu Bá, poxa, que episódio, que episódio muito legal, a gente viu aqui que ser empreendedor é executar sonhos, eles executaram o sonho deles, mesmo que haja riscos, quantos riscos eles passaram, enfrentaram problemas, mesmo às vezes não tendo forças para prosseguir, o quanto eles caminharam por locais desconhecidos, mesmo às vezes sem uma bússola, como a gente pode falar no empreendedorismo, muitas vezes a gente não sabe para onde a gente está caminhando, mas a gente está vendo oportunidades e tomaram atitudes que ninguém tomou. Esse episódio me fez lembrar uma frase do Leopold Auer que ele fala o seguinte, um trabalhador sem genialidade é melhor que um gênio que não quer trabalhar. Prova que todo mundo precisa ralar, basta ter talento, ter a parte técnica desenvolvida, mas a gente precisa ralar, está todo dia e muitas vezes as pessoas acabam vendo só o nosso salão de troféus, mas não vê o quanto a gente passou e ralou. Esse é o grande insight que eu tive desse InsiderCast, queria agradecer a Bruna, Lucas, a Liane, o Cleiton e a você, Insiders, que esteve aqui com a gente até o final desse episódio e convidar vocês que se gostou do episódio compartilha com a galera, segue a gente lá nas redes sociais, a gente está no arroba InsiderCast, no LinkedIn, no Instagram e manda um e-mail para a gente no contato arroba insidercom.com Vou desligando aqui as naves, as naves-mães aqui desse InsiderCast e vejo vocês num próximo episódio, porque eu fui! e aí e aí e aí